É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração, do coração... Salve, salve, nação Santista, pra cima Santos na voz, pós-jogo na área pra falar de Santos, um Botafogo zero, pela terceira fase da Copa do Brasil, segundo jogo na Vila Belmiro, Santos venceu por 1x0 com gol de Messias. Vou aqui pra falar um pouquinho da partida, do que eu achei, mas antes, já deixa o like aqui embaixo, compartilha com toda a torcida do Peixe, e se você estiver chegando agora, já compartilha com toda a nossa Santista, e fica por dentro das novidades, beleza? Rapaziada, o Santos ganhou de 1x0, só que foi um pouquinho mais difícil, né, cara, do que a gente imaginava, porque a gente construiu um placar lá em Ribeirão Preto, não jogamos muito bem lá em Ribeirão Preto, mas ganhamos de 2x0, a gente imaginou que o Santos viria um pouquinho mais leve, sem responsabilidade de correr atrás do resultado, só que não foi isso que aconteceu, o Botafogo veio pra cima, o Santos aceitou a pressão do Botafogo, né, o Botafogo de São Paulo, no primeiro tempo, deu um trabalho, teve mais finalizações que o Santos, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, o Santos foi praticamente um time nulo na primeira etapa, teve algumas oportunidades na primeira etapa, mas foi um time nulo, não incomodou tanto o Botafogo de São Paulo, não se impôs tanto, e ainda por estar jogando em casa, a obrigação do Santos é se impor, né, diante dos adversários, e não é o que está acontecendo, não só nesse ano, mas nos últimos anos é o que a gente está vivenciando, está sofrendo com isso, né, mas assim, a segunda etapa veio, o Odair veio com, se eu não me engano, três mudanças, ou duas, Gabriel Inocencio, Ângelo, qual foi o outro que ele mexeu? Acho que ele mexeu só em duas peças, né, e o time correspondeu, o time correspondeu na segunda etapa, claro, muito longe de ser aqueles Santos que a gente quer, aqueles Santos que a gente imagina, mas na segunda etapa foi um pouco melhor, o Santos agrediu mais, o Santos incomodou mais, o Santos chegou um pouquinho mais também no gol, claro que ainda falta aquele momento do último passe, acertar o último passe, o Santos é um time totalmente desorganizado, é um time totalmente espaçado, não é um time que joga junto, a gente vê isso, e falta muito isso no time do Santos, e o time do Santos fez o gol, com mais uma assistência do Lucas Lima, o gol do Messias, o primeiro gol do Messias, com a camisa do Santos, que não sejamos justos, né, ele e o Bauri, mas está jogando bem, o Santos está alguns jogos aí sem tomar gol, e essa dupla aí, que já vem desde os tempos de América Mineira, se conhece bem, então, pelo menos no aspecto defensivo, o Santos melhorou bastante, agora, falta melhorar no aspecto ofensivo, e a gente espera que isso aí melhore logo, e eu não quero nem falar de técnico aqui, acho que nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo aí para vocês, acho que entre amanhã ou sexta-feira, eu vou fazer um vídeo para vocês, falando um pouquinho mais do Odaí Real, mano com o Mando do Santos, valeu, tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.